Fala galera, tudo bem? Rafael da UxidaClick. Eu vou mostrar aqui como inserir a legenda customizada dentro dos mapas do Clicksense, a legenda com cores. Bom, o que eu tenho aqui? Eu fiz uma tabela de dados rápida, eu tenho alguns estados aqui do Brasil e seus determinados valores. E os seus valores, o que acontece? Eu tenho cores pré-definida em tons de verde, que ele vai ter que subir da cor mais clara para a cor mais escura, conforme o seu valor for ultrapassando um determinado limite. Então vamos construir aqui primeiro o mapa. Eu tenho aqui o mapa e eu vou colocar os meus estados aqui. Então eu já tenho aqui os meus estados, vamos procurar aqui o campo. Vou fazer a primeira camada de polígonos. Então, camada de área são referentes aos meus estados. Eles estão todos espalhadinhos aqui, mas não tem problema. A gente sabe que a localização automática aqui é do Brasil. Então eu vou colocar aqui Brasil. Beleza. Eu já tenho os meus estados aqui. O que eu tenho que fazer agora? Bom, em definições, eu vou procurar aqui... eu vou tirar o mapa de trás. Eu vou trabalhar somente com o mapa da minha camada visual. Então eu vou vir aqui na parte do mapa, configurações do mapa, mapa, mapa base, nenhum. Nenhum. Ok. Camadas. Camadas de UF. Cores. Cores do contorno eu vou deixar branco. Em relação aos tons de verde que eu vou trabalhar. Bom, vamos trabalhar aqui alguns tons de verde. Eu vou trabalhar com RGB e vou colocando a transparência no alfa dos meus tons de verde. Vou definir aqui três tons de verde. Bom, cores que eu vou trabalhar. As cores vão ser trabalhadas por medida. Por medida. Por medida. Por expressão. Elas vão ser trabalhadas por expressão de acordo com a soma de valor. Bom, então eu vou colocar aqui meus ifs. Se a soma de valor for menor do que 20, eu vou querer um verde mais claro. Vou querer um green aqui. Um green mais claro. Vou colocar um alfa dele de 50. Um alfa de 50. Se a minha cor for menor do que 40, então o meu green já tem um alfa de 150. Se não, significa que ele é maior que 40, ele vai ter um alfa de 255. Já vai ter o meu alfa cheio. Então eu vou fechar aqui os meus ifs. E agora eu fiz a minha camada com cores de verde. Vou dar um aplicar aqui. Tenho as minhas cores de verde. Só que a minha intenção é colocar aqui nessa legenda que o 20 tem a cor clarinha, menor que 40. Tem a outra cor mais ou menos. E acima de 40 tem a cor mais escura. Como é que eu faço para colocar essa legenda aqui? Você vai vir aqui nas opções geral da camada. Essa legenda de UF é algo que não vai interessar para a gente. Porque a gente quer mostrar a legenda de quantidade. Então você clica aqui em nenhum. Depois, a outra opção que você tem para criar uma legenda aqui, você pode criar uma legenda externa com objeto de texto. Você vem aqui em objeto texto. Texto e imagem. Aqui no objeto texto, você pega aqueles ícones de teclado. Vou colocar aqui. Icones de teclado. Símbolos de teclado. Símbolos de teclado. Aí tem um símbolo de teclado de coração. De coração não, de um quadrado grande. Eu não lembro qual é o símbolo, mas ele está por aqui. Mas eu vou pegar o triângulo, no caso. Vou pegar um triângulo, esse aqui. Esse triângulo. Está legal. A gente pode colocar esse triângulo aqui. Colocar menor do que 20. E dar os tons de verde para ele. Dar os tons que você definiu no seu alfa. E aqui a mesma coisa. Maior que triângulo. Triângulo menor que 40. Aí você define o outro tom de verde para ele. Então eu defini aqui um outro tom de verde mais escurinho. Essa é uma opção. Você pode colocar a legenda do lado dessa maneira. Aí você inventa a sua legenda. Ou se você quiser colocar a legenda dentro do gráfico. Uma das opções para você colocar a legenda dentro do gráfico. É criando uma segunda camada. Uma camada fake. Só para fazer a legenda. Vamos ver como é que a gente faz isso. Porque essa parte aqui da legenda em texto. Às vezes não fica muito legal. Ele está ocupando um espaço que pode ser que não seja necessário. Ou você queira incluir a visualização de outro gráfico. Então vamos deletar ela. Deletado. Agora vamos criar uma outra legenda aqui. Eu vou criar uma legenda com item mestre. Então eu vou criar aqui dimensões. E eu vou chamar essa legenda aqui de cores principais. Então o nome dela é de cores principais. No valor do campo. O que eu vou colocar na legenda? Eu vou colocar um value list. Então nesse value list. Eu vou definir aqui. Value list. Menor do que 50. Menor do que 20. Na verdade. Então de 0. De 0 menor que 20. Ele vai ser uma cor. Depois de 20 menor que 40. Ele vai ser outra cor. E de 40 até infinito. Ele vai ser a terceira cor. Ele vai ser o verde mais escuro. Bom, beleza. Temos aqui o value list. Vou dar um aplicar. Vou vir em criar. Cores principais. Criar. Beleza. Eu tenho aqui as minhas cores principais agora. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar aqui os tons de verde. Em vez de eu pegar o hexadecimal. Eu coloquei o RGB. Então eu vou pegar aqui os tons de verde. Que eu coloquei. Com essa gotinha. E depois eu vou colocar aqui as cores no principal. Beleza. Eu peguei aqui as cores com a gotinha. Os códigos RGB. Agora eu vou vir aqui nas cores principais. Clicar com o botão direito. Vou vir em editar. Vou vir aqui em cores dos valores. E aqui em cores dos valores. Eu vou estar colocando as cores que eu defini aqui. A cor mais escura. Para menor que 40. Ou maior. Infinito. Na verdade são os maiores que 40. Para a faixa do meio. A cor do meio. E para a faixa de cima. A cor verde mais clara. Beleza. Salvar. Ok. Agora o que a gente tem que fazer? A gente precisa arrastar esses cores principais. E criar a camada fake. Vou dar um adicionar. Nova camada. Pode ser uma camada de ponto. Não tem problema. E aqui na camada de ponto. Do cores principais. O que a gente vai precisar utilizar? Localização. Essa localização. Ela precisa estar dentro de uma das camadas visíveis. Então. Você pode pegar o max. O max string. Por exemplo. De uma das camadas que está visível no momento. Tudo bem? Então vou estar pegando aqui. O max string de uma das camadas visíveis. Localização. Vou dar um max string. E vou pegar aqui o valor da UF. Tanto faz. Pode ser qualquer uma. Ele vai te dar aqui o resultado. Olha eu colocando um ponto e virgul. Ele vai colocar aqui o resultado. E a especificação da localização. Ela vai ser BR. País Brasil. Já que eu não tenho latitude e longitude. Então vai ser no Brasil. Beleza. Ele trouxe aqui o pontinho. Trouxe para São Paulo. O que a gente tem que fazer? Essa camada aqui é só para fim de legenda. Então a gente põe ela embaixo dos polígonos. Eu não quero que essa camada apareça. Para mim. Eu não tenho interesse que essa camada apareça. Então eu coloco ela embaixo dos polígonos. Tamanho em forma. Tamanho da bolha. Pode ser pequenina. E as cores. A cor aqui. Você coloca cor por dimensão. Tá bom? Cor por dimensão. Ele vai vir com as cores do principal. Tá certo? E aqui nas cores do principal. Você ativa cores da biblioteca. Tá vendo? Desse jeito. A sua camada aqui já ganha. As cores que você tem. Para definir. Aqui. Ela ficou. A bolinha ficou aparecendo. Por quê? Porque eu coloquei um alfa. Lá nas cores do verde. Da camada UF. Então eu vou trocar essas cores do verde. Esse alfa. Que eu coloquei pelo código RGB. Para não ficar transparente. Que essa transparência aqui. Está deixando a bolinha aparecer. E não era isso que eu queria. Então. O green aqui. Ele vai ser esse RGB. E o terceiro vai ser a cor mais escura. Na verdade eu quero trabalhar com tons. E não com transparência. Perfeito? Aplicar. Agora sim. Sumiu a bolinha. Tá bom? E desse jeito aqui. Você pode trabalhar a legenda. Da forma que você quiser. Você pode escrever seu texto. Pode escrever da forma que você quiser. Ele vai pegar a cor. Da tonalidade que você precisa. Para o nível de valor. Que você tem que exibir no mapa. Tá bom? Beleza pessoal? Espero que a dica de hoje tenha ajudado vocês. Espero que tenha auxiliado todo mundo aí. Desejo a todos vocês muito sucesso. E até o próximo vídeo. Valeu!